Eu estou apaixonada por essa apresentação, tô ali, ó, sabe um olho no peixe, outro no gato, tô eu assim. Gente, olha que coisa mais linda! Meu pai do céu, que coisa, o que é isso, Clariana Colasso? É uma delícia que você vai aprender a fazer facílima, que tem grandes cafeterias aqui na cidade de São Paulo e cobram caríssimo por isso, né? Chique! E esse sorvete? Você vai ver que saudável e fácil de fazer. Meu Deus! Olha que eu não posso perder de jeito nenhum. Eu quero ficar aqui bem atenta, porque eu vou replicar essa receita na minha casa. Seja bem-vinda! Essa nutricionista é um luxo, gente. Ela é de uma fonte de sabedoria e ela cozinha com prazer e ela tá ensinando todas nós, as mulheres, homens também, a cozinhar de forma saudável e gostosa. É isso! É isso! Tem que ter prática, né? Hoje a gente então vai fazer um... Como é que é? Um avocado toast? É, o avocado toast, o que que é? Uma tosta, né? Que a gente vai usar aqui um pãozinho integral. Esse aqui é multigrãos, ou seja, ele traz ainda mais sabor e saúde ao nosso prato. E aí a gente vai fazer um ovinho poché com um pouco de avocado, que é um abacate que a gente usa pra receitas salgadas. Ele não tem tanto do sor como abacate convencional. Um salmãozinho defumado, mas pode ser aquilo que você tiver, ou só o ovinho com abacate, fica uma delícia. Fica, irmão. Ora, vamos fazer então a nossa tosta, né? Gente, o toast nada mais é do que uma tosta. Você pode fazer com pão de forma, pão assim, de fermentação natural. Você pode fazer com pão que você mais gostar. Até o pão amanhecido, de repente, por que não? E aí o que a gente faz? Pra dar um sabor de alho, mas não ficar com muito gosto de alho, sabe? Só um cheirinho, assim, só um perfume do alho, a gente pega o dentinho de alho e passa pelo pãozinho. Ele vai deixar o saborzinho do alho. Ó, não coloquei azeite, não coloquei nada. E já vai dourar. Aí esse alho a gente pode usar pra uma outra coisa, tá? Deixa o dourar. A panela tá bem quente, já vou até trocar aqui. Vamos então cozinhar o ovo poché. Gente, ovo poché não tem mistério, tem técnica. A gente coloca um ovinho dentro de uma concha. E aí a gente vai com água, não pode estar muito fervendo. Põe um pouquinho de vinagre dentro da água e vai cozinhar o ovo. Ó, ele começa quase a querer sair. Eu amo o ovo poché porque a gente pode deixar do jeito que a gente deseja, né? Com a gema mais molinha, com a gema mais firme. Mas ele não leva nenhum tipo de gordura. Então a gente cozinha ele em água. Quanto tempo, mais ou menos? Pra ficar num ponto bom, você gosta de gema mole ou gema dura? Hum. Na torrada eu gosto mais de gema mais firminha, mais durinha. Uns quatro minutinhos. Olha que delícia. Vai lá, gente, se matar um cheiro bom. Já deixei um montadinho pra você com o vinho bem firminho. E vou montar aqui a tosta. Então, gente, pãozinho torradinho. A gente entra com o avocado. Tá vendo? Ele tá aberto assim porque eu coloquei limão, por isso que ele não escurece. Tá. Pode colocar até direto aqui no pãozinho. Olha que show. Olha que show. Um baita de um lanche saudável e gostoso, né, Cláudia? Eu vou experimentando. Vai experimentando. Você vai amar. Assim, um olho no peixe, outro no gato. Vou colocar um pouquinho de sal. Vou entrar com o meu ovinho. Olha que bonitinho, como ele sai inteirinho. Vou pocher. Hum. Gostoso? Meu Deus do céu. Ovinho. Aí a gente entra com um pouquinho de salmão defumado. Quem gosta. Ou quem não tem, não coloque que dá super certo também. Ele tradicionalmente é servido mais molinho, né? Mas aí vai do gosto. Mariana Colasso do céu. Gostou, né? Gente... Eu vi você lá fora, falei, preciso fazer uma receita à altura. Nossa, clare do céu. Gente, olha aqui, eu tô comendo. O que você tá pondo aí? Raspinhas de limão? Raspinhas de limão. Pra trazer bastante perfume ao nosso prato. Gente, já pensou um jantarzinho desse aqui? Olha. Saudável, leve e super nutritivo. Sempre a gente acompanha uma saladinha, né? E ó... Tomatinho por cima. Simples, fácil e gostoso, não é? Nossa, olha. Se você ainda não segue, você vai seguir agora. Agradece a Clare por mim. Ela vem, graciosamente, compartilha essa sabedoria que ela tem. E eu vou te falar, tem agregado muito valor às nossas vidas. Muito obrigada. Ai, eu que agradeço. Fico super feliz de estar aqui com você. Eu vou fazer um intervalo que eu vou continuar nessa refeição saborosíssima e saudável, né? Muito saudável. Obrigada. Obrigada.